Olá amigos e internautas do site Carnavalesco Dando continuidade às nossas comemorações, aos nossos 10 anos A gente não vai parar de comemorar Estou aqui ao lado do meu amigo Rodrigo Pacheco Vice-presidente da Mocidade Um dos grandes incentivadores do nosso trabalho Desde que passou a ser dirigente da escola, a sua escola de coração Então Pacheco, nada mais justo do que a gente te homenagear nesse momento O site Carnavalesco agradece ao Rodrigo Pacheco Pelo reconhecimento e carinho com a nossa equipe na nossa primeira década Você faz parte dessa história de 10 anos Muito obrigado, parabéns Legal, gostei, agradeço ao site também Por ter esse veículo que está falando de Carnaval o ano inteiro Não aparece só naquela reta do Carnaval E isso é importante porque muitas das vezes a gente fica sem voz Diante da dificuldade, diante da população, diante desse contato mais direto Então vocês estão de parabéns e que realmente seja 10, mais 10, mais 10 E que o site esteja sempre caminhando ao lado das escolas Nesse momento de grande dificuldade que a gente vem passando Agora deixa aquela mensagem para a sua torcida apaixonada Vem aí o Carnaval 2018, vem bicampeonato? Se Deus quiser, podem se preparar A escola está trabalhando muito em cima disso O projeto é maravilhoso E acredito muito no bicampeonato Acredito demais Eu acho que a gente está no caminho certo Tudo correr dentro do programado é bicampeonato aí na certa Tá certo, esse é o Rodrigo Pacheco Que recebeu aqui a sua placa comemorativa dos 10 anos do site carnavalesco Fiquem ligados porque aqui o Carnaval não dura apenas 4 dias